Olha a jogada ali do Caio, chute de longe, ela sai pela linha de fundo, tocou nela o goleiro, Fernando Pras, no chute do Caio. Saiu o cruzamento, chega por trás o Patrick, Fernando Pras pega! Toque de cabeça! Gol! Diego Souza para o Vasco da Gama! Diego Souza, o camisa 10! Depois de dois jogos fora do time, Diego Souza aproveitou o cruzamento, subiu mais que a defesa. Mais um cruzamento que vem e joga na Zobina! Uma meia bicicleta que saiu pela linha de fundo. Olha aí a falta aí para o Diego Souza, ele bateu de longe, forte, e o Giovani fez a defesa. Bola do Daniel que passe para o Magno Alves! Gol! O Magno Alves do Atlético! Faz muita festa, o Magno Alves, o Magneta, o Magnífico, para a alegria do torcedor do Galo. O passe do Daniel foi fantástico e o Magneta tocou por baixo do goleiro, Fernando Pras. Falta cobrada ali pelo Julinho, toque para trás na trave, vai entrando! E o Giovani pega! Jogadores do Vasco chegaram a pedir que essa bola tereia entrado. Por essa câmera não vai ficar nenhuma dúvida. Olha só, a bola pegou na trave, pegou em cima da linha. Chega o jogador do Vasco, o Giovani, e a bola fica com o goleiro do Galo. Outra vez para você, a bola explode na trave, olha só. Escanteio cobrado, toque de cabeça na trave, e o Leonardo Silva tirou. A falta cobrada, o toque de cabeça pela linha de fundo. Escanteio cobrado, toque de cabeça, Giovani, a bola tocou na trave. E está marcando o pênalti. Alexandro! Giovani defende, vai lá em cima, dá um soco na bola, afasta a zaga! Giovani defende! Proporciona ao Vasco o contra-ataque, chega com muito perigo, olha o passe na frente, caiu o jogador do Vasco, e o Arthur marcou o pênalti! Leonardo Silva vai receber o cartão amarelo, e vai ser expulso do jogo, porque ele já tem cartão amarelo. Recebido aos 16 minutos do primeiro tempo, Diego Souza! Gol! Diego Souza! Vibra o banco de reservas do Vasco, e o torcedor vascaíno em todo o Brasil!